A Cigarra e a Formiga Cordel escrito por Juliene Oliveira A insetolândia era organizada demais, naquela sociedade, de uma maneira eficaz, viviam muitos insetos com prosperidade e paz. Quando chegava o verão, trabalho era essencial, então todos os insetos, de uma forma genial, exerciam seus ofícios com o maior alto astral. As formigas eram dez, no trabalho coletivo, juntas somavam as forças, então, por esse motivo, diariamente obtinham resultado positivo. Elas construíram abrigos, para seus filhos proteger, armazenavam alimentos para ter o que comer, prevenindo-se para o inverno, que logo ia aparecer. A dona formiga era uma operária exemplar, tinha ideias criativas, adorava trabalhar, pois tinha dentro de si sonhos para realizar. Era abrir um restaurante, o que ela mais desejava, trabalhava com afinco, buscava o que acreditava, juntando as economias, por esse sonho lutava. Também habitava ali, naquela bela cidade, a cigarra, uma cantora, uma artista de verdade, que em seu cantar demonstrava sua jovialidade. Tinha ela, linda voz, e espalhava alegria, com suas belas canções, sua doce melodia, ganhava admiradores, pois amava o que fazia. A formiga e a cigarra, vez por outra, se encontravam, nas ruas da Insetolândia, porque ali habitavam. Nos encontros casuais, elas se cumprimentavam. A formiga sempre ouvia, durante o seu labutar, a voz da jovem cigarra, que gostava de cantar, e uma nova canção vinha sempre apresentar. Porém, os dias se passaram, e o inverno chegou. Todo inseto em sua casa rapidinho se abrigou, e cada um desfrutava dos bens que acumulou. Assim, a dona formiga, feliz nessa ocasião, cobria-se com um lenço, todo feito de algodão, bebia seu cafezinho, comia um gostoso pão. Porém, a jovem cigarra, que o tempo todo cantou, chegando o tempo do inverno, a privação lhe atacou. Então, com frio e com fome, a formiga procurou. Bateu-lhe a porta e falou, Estou passando uma barra. O esposo da formiga, quis expulsar a cigarra, dizendo, Nós trabalhamos, mas você viveu de farra. Porém, a dona formiga, a cigarra defendeu, Esta jovem é uma artista, que tanto prazer nos deu, durante o nosso trabalho, entoando o canto teu. Nesse mundo, cada um tem seu lugar e função. Se dirigindo à cigarra, a formiga disse então, Você é cantora e deve viver dessa profissão. Abrirei um restaurante e quero lhe convidar, para que lá você possa todos os dias cantar, e com sua bela voz, meus clientes alegrar. Muito feliz, a cigarra foi logo lhe respondendo, Aceito sim, com prazer. É o que eu estou querendo. Cantar no seu restaurante, será um prazer tremendo. Uniram então seus talentos, e com essa união, em poucos dias depois, houve a inauguração. Com os insetos convidados, foi grande a badalação. Respeitando as diferenças, podemos muito fazer. É preciso as qualidades do outro reconhecer. Somente assim, nós iremos num mundo melhor viver. Este é um Cordel inédito, escrito por Juliene Oliveira, publicado no livro Cordel, Criar, Rimar e Letrar, organizado por Arlete Holanda, Rochinol de Rinaré, publicado pela editora Imep. Estному podcast, Obrigado.